E quanto mais a pessoa toque, maior ela fica. Para muitos atletas, esteroides anabolizantes são a verdadeira fonte da juventude. Esteroides têm efeitos marcantes. Cansado das mentiras mostradas pela Matrix, Escolhi viver a vida com a força do Obelix. Sem arrependimento, sem lamento, me sustento. A cada miligrama me transformo fora e dentro. Por fora um gigante que assusta a vovó. Por dentro a tormenta que me deixa bem pior. Neurose bateu forte com a chegada dos produtos. Em frente ao espelho me encara e leva o susto. Na caixa o Sedex, meu tesouro Finanflex. O vermelho da seringa deixa louco o T-Rex. Meu corpo é a Ferrari movida a gasolina. Combustível injetado na pele pela seringa. Minha cabeça no meu mundo, minha mente em colisão. Lado mal dizendo sim, lado bom dizendo não. Meu rap é a palavra que assusta muita gente. Assim como o veneno coletado da serpente. Cada vez que eu injeto só aumenta minha sede. Na memória e nas fotos vejo um otário que nunca teve. Uma oportunidade de provar o seu amor. Uma vadia que o desprezou, ignorou, humilhou. A porra do mundo girou. Rápido como o esteroide. Entrei no mundo bodybuilder, conheci o esteroide da Flex. E transformou o magricelo num monstro. Quando as veias de lata percebam olhar as medonhas. No espelho de casa eu to praticando close. É foda pra caralho o efeito da Trembo Close. Tô junto com a Master Flex, meu shape tô maldando. Como uma obra mais perfeita que a arte de Michelangelo. No meu sangue circula o veneno da serpente. Flex rosa um injetado e eu aumento de patente. Vadia arrependida querendo voltar atrás. Tô flex, libido alta, excesso e nada mais. Veneno flui no sangue, a química acontece. As toxinas modificando a espécie. Musculatura exposta e afinando a pele.